Música Eu vou filmar vocês, canta junto O grande mestre do céu, o nosso criador Quando nós temos um dom nos dá E cada um segue a fim do seu destino E nós nascemos só pra cantar Enquanto os mares espantam a gente é feliz Tal qual um pássaro livre no ar Pensando em nós temos algo em comum Porque nascemos só pra cantar Música